Fala galera, beleza? Professor Marcelo na área para anunciar o mais novo lançamento nosso, um curso com 32 vídeo-aulas completíssimo, só de chave de braça. Galera pediu bastante, tá? Tá? Começamos com drill de solo, drill de dupla, ataques, cara, uma infinidade de ataques em tudo quanto é posição, que às vezes você nem pensa que sai armlock, sai armlock, e se treinar pega e pega bem, aí depois passamos para contra-ataques, tá? Parte em pé também, já pegando o braço direto, tem armlock aéreo, que eu não passo no canal, né? Porque o canal, você sabe como é que é, muita gente que nem treina arte marcial, assiste e vai querer praticar em casa e pode machucar, mas como é um curso específico só nessa área, tem duas formas também de fazer armlock aéreo com os seus detalhes, a preparação, né, para chegar até ali, né, fazendo, puxando em pé e tal, defesas, tá? Contra-ataques, ficou muito completo o curso. Agora, observa, promoção de lançamento por apenas R$50,00. Lembrando que como eu terminei ele agora, acabamos de terminar, eu tô fazendo um vídeo. Tá tudo prontinho lá no site, mas na Hotmart não tá disponível para venda, porque às vezes demora dois, três dias, às vezes libera no mesmo dia, no outro dia, então ainda não tá liberado lá. Então, no vídeo aqui, ó, na descrição do vídeo aí embaixo, tem o número do meu WhatsApp. Me chama aí, hoje é sábado. Acabamos agora, vou postar o vídeo agora, vou deixar essa promoção até segunda-feira para vocês, por apenas R$50,00. R$50,00 é o preço de uma pizza, galera. Você melhorar o seu jiu-jitsu e ficar fera na chave de graça, beleza? Tamo junto, os... Tchau! Tchau!